Sorriso E quem sabe uma dor Guardada escondida Pura experiência Sabe a diferença De amor e paixão O que é verdadeiro Caso passageiro Ou pura ilusão É jovem bastante Mas não como antes Mas é tão bonita Ela é uma mulher Que sabe o que quer E no amor acredita Não quero saber Da sua vida, da sua história Nem do seu passado Pé de quarenta Eu só quero ser Do seu namorado Não quero saber Da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não importa a idade A felicidade Chega um dia que vem Se ela vive feliz Se ela vive feliz Ou espera de novo Encontrar outro alguém Se ela se distrai Uma lágrima cai Ao lembrar do passado Ao lembrar do passado Seu olhar distante Vai por um instante A um tempo dourado Eu toco a maquiagem Cheia de coragem Essa mulher bonita Que já não é menina Que já não é menina Que já não é menina Mas a todos fascina E a mim me conquista Amor de quarenta Não quero saber Da sua vida, da sua história Nem o seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Retoca a maquiagem Cheia de coragem Essa mulher bonita Que já não é menina Mas a todos faz sim E a mim me conquista Não quero saber Da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Sorriso bonito Olhar de quem sabe Um pouco da vida Conhece o amor E quem sabe Uma dor Guardada, escondida Por experiência Por experiência Sabe a diferença De amor e paixão O que é verdadeiro Caso passageiro Ou pura ilusão É jovem É jovem bastante Mas não como antes Mas é tão bonita Ela é uma mulher Que sabe o que quer E no amor acredita Não quero saber Não quero saber Da sua vida, da sua história Nem do seu passado